Boa tarde. Eu vou pedir licença para ficar um pouquinho mais próximo, porque eu acho que eu me sinto também mais confortável. Deixa eu só pegar aqui. Bom, como eu já fui apresentada, vou dispensar aqui um pouco dessa parte. E dizer que é uma grande satisfação para nós, na Anvisa, especialmente para a nossa área, que é a gerência de produtos controlados, estar presente aqui nesse fórum. Assim como outros tantos que têm também ocorrido, não só no âmbito exclusivo da sociedade, do cidadão, mas também conselhos de classe, profissionais, também estão preocupados com esse tema. Eu fico muito feliz de ver esse movimento. Ou seja, somos nós todos enfrentando o problema e não nos esquivando dele. Eu gostaria de falar que acho que ficou fácil para mim, depois da mesa de abertura de hoje. Eu acho que não está mais tão complicado. Então, vamos lá. Eu trouxe para vocês, basicamente, um resumo. O tempo é curto, não é um assunto tão simples de falar em 20 minutos, acho 15, 20 minutos. Eu vou tentar aqui ao máximo. Então, eu devo passar um pouco rápido aqui pela parte de legislação, mas eu preciso mencioná-la, que eu acho que esclarece muito para nós que cenário é esse, o que a gente está vivendo, por que é desse jeito, e o que pode ser feito, o que pode ser discutido. Eu agradeço o Tartes, que já fez uma boa introdução aqui, eu acho que é uma parte de um levantamento que nós também temos trabalhado. E dizer também que muitos de vocês já conhecem aqui a minha apresentação, mas é o nosso papel. Bom, gente, nós trabalhamos aqui na gerência de produtos controlados, aqui em verde, e temos aí uma coordenação, que é a coordenação que hoje autoriza as importações de produtos à base de cannabis. A nossa gerência tem um foco mais específico no controle desses produtos, não só a cannabis, mas todas as outras substâncias controladas e plantas, e não trabalha com a parte de registro, que é a aprovação de uso de medicamentos ou outros produtos. Mas temos a vivência, temos interface com essas áreas, e eu vou tentar aqui ao máximo responder para vocês algumas questões que já foram levantadas, a gente fica ali na ansiedade. Mas a parte de acesso, fluxo do produto, como é que eu guardo, como é que tranca, onde pode, quem pode, isso é com a nossa área, de fato, que é a responsável por propor isso. Só mencionando aqui rapidamente, o primeiro sistema de controle é o que vai nos interessar aqui. Não vou me ater aos outros, mas para trazer para vocês o que esses tratados internacionais sempre se falam. Toda hora alguém fala, mas isso é controlado internacionalmente, é proibido. São os tratados ali que foram promulgados no âmbito da ONU, da Organização das Nações Unidas, e que hoje possui uma junta, a ONU possui uma junta de fiscalização desses tratados, que é a GIF. Bom, quais são eles? São três tratados, mas os que nos interessam são esses dois. E aí, enquanto agência reguladora, não posso excluí-los da nossa discussão. É o nosso papel e a nossa responsabilidade, enquanto órgão competente, aplicar diversos requisitos dessas convenções. E aí, por que são os dois primeiros? Porque a canábis se encontra na Convenção de 1961, que é essa de entorpecente, e o THC se encontra listado na Convenção de 1971, que é de psicotrópicos. Então, as convenções são divididas por classes de produtos. Entorpecente, psicotrópico, e aqui, por último, os precursores de drogas e insumos químicos, que não é aqui o nosso foco. Essas convenções precisam ser cumpridas, a força delas é mandatória, não é como um regulamento modelo, algo que só sugere ou traz algumas diretrizes. Ela, de fato, deve ser cumprida. A parte da... No Brasil, como é que se internalizou isso? Onde estão essas substâncias? Essas substâncias e plantas estão hoje listadas na portaria 344 de 1998, que contém todas essas classes de substâncias. Ali elas são divididas por listas, por isso que a gente tem a lista A, listas que compreendem A1, A2, depois a gente tem A3, lista B1, B2, e assim vai. A cannabis hoje está listada na lista E, que é a das plantas proibidas, e o THC aqui nas listas, no caso o THC é a lista F2, que também são de uso proibido. Embora tenhamos adendos nestas listas que definem a possibilidade de se fazer prescrição e importação de produtos à base de cannabis e THC. O cannabidiol, que é um dos cannabinoides presentes na cannabis, está listado hoje na lista C, que é essa última lista aqui, azulzinha. Ah, Renata, e por que tem tantas listas, todas diferentes, por que está tão estratificado? Que eu também concordo que fica confuso, às vezes a gente não entende bem, mas essa é a forma, é o racional que as convenções trouxeram. Então, as próprias convenções internacionais também são estratificadas. Mas por quê? Porque para cada lista das convenções existem diferentes requisitos. Eles podem ser mais rígidos ou menos rígidos. E como é que você vai aplicar isso no seu país racionalmente, administrativamente, a gente também teve que refletir isso, senão a gente ia ficar muito louco aqui pontuando substância e falando essa aqui precisa disso, essa precisa daquilo. Então, as listas já refletem isso. E, de fato, a cannabis, acho que é o próximo slide, ela está... Aqui é só mostrando que a nossa portaria é atualizada periodicamente. a última atualização é a RDC 192, de 2017. Está disponível no site da Anvisa, quem quiser ver a lista mais atual. Ah, mas o que muda? Basicamente, novos medicamentos ou novas drogas. Geralmente, as drogas sintéticas são inseridas nessas listas também. Eu vou chegar lá, vou dizer onde está a cannabis e o THC, mas antes disso, só para trazer um pouquinho do papel da Anvisa. Então, nós temos as convenções, temos os requisitos, mas temos nossa realidade. Quem me dera se fosse muito simples pegar a convenção e aplicá-la literalmente no Brasil. Mas não é bem isso. A gente precisa tratar isso olhando para a nossa realidade. Claro, com base no risco sanitário. Então, a gente tem a missão de trazer tudo o que foi acordado aqui pelos países, que somos fiscalizados por essa junta. Essa junta vem no Brasil, ela manda ofícios para mim, ela pergunta o que a gente faz, ela quer saber como eu estou fiscalizando, ela, de fato, exerce uma função concreta. E trazer tudo isso para o nosso mundo real, que é o tipo de estabelecimento, a nossa sociedade, as nossas culturas, enfim. E é nisso que a gente tem tentado trabalhar. E aí, só voltando nas convenções, a convenção de 61 mantém a planta canábis na lista 1 e 4. E aí, lembra que eu falei que elas têm diferentes requisitos? A 1 e a 4 são as mais rígidas. E é por isso que tem um requisito, um dispositivo na convenção que diz que a canábis e outras substâncias da lista 1 e 4 devem ser proibidas no âmbito do país, com exceção, e aqui eu já estou entrando, então, vamos lá, fazer uma reflexão de nossas possibilidades e competências. Com exceção para fins médicos e científicos sob controle e supervisão direta do país membro. Fins científicos, pesquisa. Fins médicos, utilização para finalidade terapêutica. Então, vamos lá. Canábis está ok. Supervisão direta do país membro. No posto, simplesmente, ah, beleza, então está previsto, vamos todo mundo agora começar a usar. Precisa ter uma supervisão direta. Estou colocando aqui exatamente o que a gente analisa, a gente vive isso no nosso dia a dia. THC, convenção de 71, lista 1, que eu não coloquei a lista, mas é a lista 1, a lista mais restritiva também. E o que ela fala? Muito semelhante à canábis. Que o país proíba o uso, exceto para fins científicos e propósitos médicos muito limitados por meio de estabelecimentos médicos e pessoas autorizadas pelas autoridades governamentais. A convenção de 71, ela trabalhou um pouquinho mais no detalhe. Ela falou assim, mas você tem que autorizar o estabelecimento e a pessoa. Ok. Renata, essas convenções mudam? Qual é a proposta? Como funciona isso? Muito dificilmente. Nos últimos cinco anos, eu tenho visto um movimento, por conta das drogas sintéticas, de inserção de novas substâncias nessas convenções. E, recentemente, fiquei muito feliz, a OMS divulgou que vai, neste ano, agora em junho, examinar o potencial da canábis e das substâncias derivadas, de provocar dependência, utilizar-se de forma indevida ou prejudicar a saúde, assim como a possibilidade de haver condições terapêuticas, aplicações terapêuticas. E a OMS vai formular, então, recomendações ao secretário-geral da ONU, que é o âmbito onde se fazem as interpretações e alterações e modificações nos tratados. A OMS é o âmbito também responsável por isso, que é produzir a informação técnica, é levantar as informações para subsidiar isso no âmbito internacional. E aí são esses os produtos que estão sob avaliação. É ainda uma pré-revisão. Eu estive ontem, inclusive, com a chefe desse comitê, e ela estava aqui no Brasil e veio por conta de uma outra agenda, e ela explicou muito bem isso, que, nesse momento, o que se pretende fazer é uma pré-revisão para se definir se vai ou não revisar, de fato, isso. Mas isso, gente, depois de muitos anos, eu acho que é um passo, é um primeiro passo da comunidade internacional de, pelo menos assim, reconhecer que alguma coisa está acontecendo no mundo. E eu acho que vamos ver o que virá dessas recomendações. E aí no Brasil? Entrando um pouquinho aqui nas competências, a gente tem a Lei 11.343, que define a possibilidade de se fazer o plantio, a cultura, a colheita dos vegetais, porque ali no artigo 2º ele fala que estão proibidos. Mas aí, no parágrafo único, ele fala dessa possibilidade exclusivamente para fins medicinais ou científicos em local e prazos pré-determinados. Então, o que a Convenção diz está internalizado. Está dito aqui dessa possibilidade. E quem faz? Quem autoriza? Isso tudo que eu estou trazendo já foi um objeto de avaliação jurídica na Anvisa. Já tem um parecer da Procuradoria que traz nesta linha. Estava até conversando com o nosso colega aqui, mas é uma junção mesmo de leis. E aí o decreto que regulamenta a lei diz que é o Ministério da Saúde o responsável por autorizar o plantio e a cultura desses vegetais. Do mesmo jeito, em locais e prazos pré-determinados. E aí, no parágrafo único, ele fala que as competências dos ministérios que estão aqui especificados, existem outros também, podem ser estendidos aos órgãos e entidades que lhes sejam vinculados. Exemplo, Anvisa. E como é que o Ministério delega isso para a Anvisa? Por meio da criação da lei 9782, que criou a Anvisa e que disse que ela é a agência responsável por regular produtos sob vigilância sanitária, ou seja, que ofereçam risco à saúde. Eu não trouxe isso aqui porque acho que não caberia, não daria muito tempo. E aí, tendo dito isso, que é a parte legislação, vamos entrar, então, o que é que está acontecendo no Brasil? Que produtos têm sido importados e o que é que a Anvisa tem discutido? Em relação ao cannabidiol, que, na verdade, eu me refiro a essa palavra, mas, na verdade, são o quê? Extratos de cannabis. Todos os produtos importados que a gente já autorizou até hoje, todos, a gente já autorizou o Sativex, também são extratos de cannabis. Alguns purificados, outros mais da forma de extrato mesmo. Infelizmente, esses produtos, na sua maioria, não possuem segurança eficácia comprovada pelas autoridades sanitárias. Então, não foram avaliadas pelo FDA, não foram avaliadas pelo Health Canada, por exemplo, muitos deles, e alguns estão em estudo clínico. Por exemplo, no FDA, o cannabidiol, que a gente já citou aqui, o Epidiolex, está em estudo clínico. A exceção é o Sativex. E aí eu estou pulando aqui para baixo, que é o Mevatil, que já foi falado também, que é o que já tem registrado no Brasil e registrado em muitos outros países. Mas, essa parte ali, a segunda, eu até tive o cuidado de colocar, eles são, enquanto suplementos alimentares, eles são reconhecidos, eles são comercializados como suplementos alimentares, porém, não são reconhecidos como suplementos alimentares pela autoridade reguladora, pois não passaram por essa avaliação. Eu estou falando aqui no caso dos Estados Unidos. Pelo menos na última conversa que tivemos com o FDA, foi isso que nos disseram. Eu não sei o que é o produto, porque não foi submetido como um suplemento alimentar. Eu não posso dizer que ele é. Mas, a gente sabe que a comercialização é como se assim fosse. E, por isso, como o Tarso já falou, não podem alegar nenhuma propriedade terapêutica, porque não são avaliados como medicamentos. E aí, na Anvisa, a gente viveu um momento bastante marcante, que foi em 2014, quando a gente recebeu a primeira demanda de um pedido de acesso de produtos à base de cannabis. Em março de 2014, nós regulamentamos isso de forma excepcional, porque não dava para falar para a pessoa que senta aqui que eu vou fazer uma resolução agora. A gente precisava agir. Foi a primeira vez que a Anvisa teve esse acesso, ela foi demandada sobre isso. E aí, a gente foi, de fato, eu estou falando aqui enquanto área técnica, um momento muito desafiador. Era novo, não só para quem estava vivendo, mas para a autoridade reguladora. Então, nós somos técnicos que estávamos acostumados a trabalhar com alguns produtos dentro de um protocolo, um procedimento bastante já previsto e a gente precisava reagir. Falar assim, não, agora a gente tem que cuidar dessa demanda aqui. Como é que eu cuido? Vamos olhar aqui nos tratados, vamos ver o que a gente precisa, que informações eu preciso e o que eu tenho que fazer. Não foi fácil. A gente não sabia nem que produto era. Que produto é esse? De onde veio? O que tem nele? Imaginem vocês, eu ficava noites pesquisando e entrando em contato com autoridades reguladoras desses estados. Esses primeiros vieram, apareceram, eram dos Estados Unidos. E foi, de fato, muito desafiador, porém, nos trouxe um aprendizado muito grande. E aí, com isso, em dezembro, a gente simplificou o procedimento, porque a gente falou assim, não, não tem condição ficar autorizando cada importação. Então, desde dezembro de 2014, a gente confere uma autorização, a gente autoriza a pessoa a importar uma quantidade suficiente para o período de um ano. Isso para que ela tenha mais flexibilidade de trazer o produto de diversas, durante aquele período, por conta própria. Em julho de 2015, nós, então, regulamentamos, através de uma resolução da diretoria colegiada, todo aquele histórico, aquele procedimento. Ah, Renata, isso já resolveu? Não. A gente sabe que isso não resolveu totalmente a questão do acesso, mas a gente sabe que resolveu naquele momento e tem resolvido até hoje de alguma forma. Não é a ideal, mas a gente está ali na luta tentando melhorar essa forma, junto, ao mesmo tempo. Mas a gente não pode deixar de cuidar dela, ela é uma forma de acesso. Então, na RDC17, nós estabelecemos os critérios mínimos para esse produto, que basicamente é muito simplificado, nós basicamente temos que saber se ele foi tecnicamente elaborado e se ele tem uma origem legal e conhecida. Porque a gente tinha que saber de onde vem, será que vem da casa de alguém, do quintal de alguém, ou não, vem de uma empresa. por isso consta esse requisito na RDC e por isso tem um anexo e dentro desse anexo tem alguns produtos que foram previamente avaliados em relação a esses requisitos, não mais que isso, a Anvisa não avaliou eficaz, segurança nem qualidade de nenhum dos produtos do anexo 1. Então, quando a gente às vezes escuta a Anvisa aprovou mais um produto para o anexo 1 da RDC17, quer dizer que aquele produto tem uma origem conhecida, irregular. Aquela empresa é reconhecida pela autoridade reguladora. Só coloco isso porque acho que é o nosso dever trazer a informação correta, o que é verdadeiro. Então, não há nenhum produto que não seja um mevatil reconhecido pela Anvisa como medicamento para tratamento, condição terapêutica, tratamento curativo ou paliativo, por enquanto. A gente cadastra o paciente, hoje esse cadastro é totalmente informatizado, no início era supermanual, foi um desafio enorme, gente, somos as mesmas pessoas, ninguém apareceu do nada, vamos lá, vou agora autorizar todos os canabinos. Não, tivemos que realmente nos movimentar dentro da Anvisa e foi um grande movimento a nível da diretoria, inclusive, porque a diretoria também precisava participar desse processo. E definimos canais de atendimento e hoje a gente tem aproximadamente 3 mil pacientes, 3.440 para ser mais exata no dia de hoje. mais informações a gente sempre disponibiliza nesse link e esses números têm crescido. Do ano passado, nesse mesmo mês, no mês de março, a gente viu, fevereiro e março, os pedidos duplicaram, 100% de aumento. Então, é um desafio muito grande, mas a gente tem recebido mais e mais. aqui a atenção que eu já trouxe para que vocês possam também disseminar e entender isso. O anexo 1 da RDC17 não confere segurança, eficácia e qualidade para aqueles produtos. Ele é basicamente uma avaliação administrativa da regularidade daquele produto, porque também não foram avaliados pelas autoridades sanitárias de origem. Nem por elas eu poderia dizer que aqueles produtos são eficazes e seguros. E aí, Renata, como é que está essa questão de uso medicinal? Hoje, beleza, regulamentou a importação, tem algum acesso difícil, burocrático, talvez, com custo mais alto. Hoje, se pode registrar um medicamento, seja ele de pirona ou cannabis. E aí, para isso, é necessário apresentar todos os estudos clínicos, fase 1, fase 2 e todas as outras, e ter boas práticas de fabricação. Essa é a regra que já está colocada. Isso é o que já existe. Isso e mais uma outra parte que é a que a empresa, apesar de ela apresentar estudos clínicos e tudo mais, ela não pode cultivar, plantar a cannabis ainda no Brasil. Então, ela vai ter que importar, inclusive, para o desenvolvimento daquele produto. Essa é a status atual. Isso aqui é uma foto de hoje. daqui a três semanas está falando aqui. E aí, a ideia é regulamentar o cultivo nesse momento. O que a gente tem proposto é que a Anvisa abra uma discussão com o propósito de regulamentar o cultivo com vistas a permitir o desenvolvimento e estudos a partir dos extratos produzidos no Brasil. Obrigada, gente. É um trabalho de um grupo de trabalho na Anvisa, não é um trabalho só da nossa gerência. E aí, o grande objetivo é melhorar o acesso e que seja um acesso de qualidade a produtos que tenham qualidade. E aí, eu vou só trazer aqui um ponto que eu acho muito relevante nesse assunto, que é o que foi levantado várias vezes aqui. Eu sei que regulamentar o cultivo para você poder desenvolver e estudar já é um grande passo, já dá aí um monte de espaço para se atuar. Mas eu sei que a discussão da flexibilização do registro, mudança das regras do registro é uma outra agenda que provavelmente vai fazer parte da discussão, mas ela requer mais complexidade para o movimento. Concordam? Aqui, nessa parte cultivar para a pesquisa, basicamente, são requisitos de controle. Dizer que tem que ter câmera, que tem que supervisionar, que tem que fechar, que tem que ter cofre. Basicamente, o que vai ser produzido a partir dali é regulado pelas outras normas da Anvisa de registro. Mas, eu sei que é, e foi levantado por várias pessoas hoje, e é usado em modelos internacionais, como o Canadá, requisitos mínimos para aquela produção e registro que não seja o registro clássico. Para isso, eu não sei ainda dizer como será, se isso será debatido logo no início ou não, mas a gente sabe que é algo demandado também pela sociedade, enfim, pelo Brasil. Eu queria só também fazer um pouquinho da... uma reflexão de que... Claro que a cannabis enfrenta a questão da ideologia, enfim, das pessoas acharem um tabu, mas a grande questão é que realmente não há ainda registro. E aí, algumas pessoas até colocaram, mas aí não pode, por que a gente não pode comprar no supermercado ou fazer na minha casa ou fazer um chá, comprar ali? Aí eu faço uma analogia. A gente pode fazer de pirona na nossa casa? Vou ligar, sei lá, lá na empresa. A gente até pode fazer, não é essa a questão. Eu só quero dizer assim, uma pessoa física, ela não fabrica um medicamento com todos os controles e com toda a qualidade que se espera. Então, assim, a grande questão é que não é porque é só a cannabis, não é isso. É que se isso aqui fosse uma outra planta que não fosse proscrita, ela estava sujeita a esse requisito, registro de medicamento. Então, assim, a gente pode regulamentar o cultivo, pode dizer que pode prescrever, mas a gente sempre vai se esbarrar na condição do registro. E o registro está previsto na Lei 6360 de 1976, que é um requisito legal. O que eu acho que talvez tenha que se trabalhar é no que já foi levantado aqui. Flexibilizações, doenças raras, RDC de doenças raras. Aí eu não vou entrar nesse mérito porque nem é da nossa área. Estou até aqui dando um passinho a mais. Isso realmente é discutido por outras áreas da Anvisa, mas com certeza fará parte do debate. Então, só assim, para mostrar que eu podia estar falando isso aqui de dipirona. Não posso dizer hoje que uma pessoa pode começar a fabricar uma dipirona na casa dela ou numa empresa que não tenha registro. Então, basicamente, a regra se aplica a qualquer produto que tenha a finalidade de alegação terapêutica. Só isso acho que é importante dizer. O medicamento, ele tem um propósito, que aí você alega que ele vai tratar alguém, que ele vai ter eficácia. E é por isso que se aplica a regra de apresentar os estudos e aí registrar o produto ao fim. Aqui, só falando que o Mevatio foi registrado, eu não vou entrar no mérito, mas uma pergunta que sempre me fazem. A Renata entrou aqui, eu adendo na lista E, dizendo que eu posso prescrever, que se excetua ali dos controles da proscrição, quando nessas concentrações, THC e canabidiol até 30 miligramas de cada um. Então, não posso ter mais nada além disso? Pode. Novos registros, novas regulamentações. A mudança disso aqui é relativamente simples. É uma alteração de uma resolução da diretoria colegiada que é atualizada a cada dois, três meses. Então, pode, desde que seja apresentado a condição para o seu registro ou o que quer que seja no futuro. Ensino e pesquisa, eu trouxe também só para mostrar que existe uma autorização que a gente já concede. Se quiser trabalhar com canabis importada, é possível. E eu trago bem claramente que o plantio ainda não está regulamentado, então, de fato, precisa passar por uma regulação. E como é que está essa regulação? O grupo de trabalho na Anvisa já trabalhou com o levantamento de informações, já fez um estudo prévio dos modelos. Eu me identifiquei muito com o que o Tarso estava apresentando. Realmente, é vasto, são vastas as possibilidades, as opções. Fizemos visitas, o nosso diretor já falou isso também, a Holanda. Visitas, não. Em alguns países e reuniões com alguns deles. Alguns dos que você já citou aqui também foram objetos e serão ainda objetos de discussão, não só esses requisitos, mas esses aqui são mais relacionados ao controle de acesso, por exemplo, local de plantio, quem são os responsáveis pelo controle e segurança, como é que vai gerenciar dados e informações, a variação de teor nos canabinoides, a interface com outros órgãos, critérios para importar e exportar, que eu posso começar a produzir aqui para o nosso atendimento nacional, mas eu já tenho que ter regra para alguém que fala assim, mas eu quero exportar, eu também quero importar, sabe? Então, isso tudo envolve, é envolvido na discussão. Fora outras questões, se entrar no âmbito de uma possível mudança dos requisitos de registro, registro do medicamento, isso eu nem coloquei aqui. e isso merece, requer uma iniciativa regulatória para que seja contextualizada, analisado previamente o tema e que a diretoria colegiada possa então decidir sobre o início da regulamentação, que é basicamente o que o nosso diretor disse hoje. Aqui, só para vocês entenderem quais são os passos seguintes depois dessa iniciativa, que não foi aprovada ainda. Primeira coisa, é a proposta de iniciativa, é a Anvisa dizer assim, vamos discutir esse assunto. está aqui, está público, esse assunto vai ser discutido. É isso que é a próxima etapa. Depois disso, podem requerer, nesse caso, vai requerer, mais estudos, mais discussões. A ideia é ampliar a discussão com outros órgãos também e com a sociedade, é que aí a sociedade entra aqui também em uma outra etapa, mas depois disso tem que apresentar isso para uma avaliação jurídica, que é da procuradoria. Tem que se definir um diretor relator que vai cuidar daquele tema. depois a gente abre para a participação social e aí vem várias ferramentas para permitir isso, não só consulta pública, mas audiências, reuniões setoriais, seminários, painéis. A gente precisa compilar aquelas contribuições e então apresentar uma proposta de minuta de resolução para então publicar a minuta final. Gente, muito rapidamente é isso, é só para colocar para vocês que cenário é esse e quais são os próximos passos pretendidos. Não tem nada definido com relação a modelo, qual que a gente achou mais adequado, porque isso a gente vai discutir junto com vocês. Eu acho que é depois dessa iniciativa publicada que aí a gente vai ter mais condição de ter mais pessoas e atores participando dessa proposta. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada.